A santa paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo também está tudo bem graças a Deus. Vou começar esse vídeo hoje no carro, mas vai ser coisa rápida porque a maioria do que você vai ver nesse vídeo é tudo que eu vou gravar na chácara chegando em casa agora. Meus irmãos, aqui eu dirijo falando das coisas de Deus e você é meu passageiro preferido. Irmãos, o assunto de hoje... Boa tarde. O assunto de hoje é bastante importante, né? Irmãos, eu não sei porque aqui no meio do próprio povo de Deus existe um desespero de compartilhamento em assuntos relacionados ao anticristo, sabe? Canais de nossos irmãos falando, foi revelado o anticristo, ficam falando, 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 entendeu? Sendo que nós não fomos ensinados assim, irmãos, colocar desespero na armadade. Nós somos povo especial, zeloso de boas obras, nós devemos ser espirituais, irmãos, não para ficar assim. Tem um que teve um canal até que já preveu a volta do Senhor Jesus, já falando o dia e tudo, né? E, quer dizer, ele se antecipou ao próprio Jesus Cristo, que nem Jesus Cristo sabe o dia e a hora. Nós sabemos que tem que completar o número dos escolhidos, não é verdade? E por que que já tem canal já dizendo datas e tudo mais, entendeu? Colocando terror entre a armadade. Eu recebi diversas mensagens por causa de um vídeo, né, que um irmão fez falando sobre isso, botando terror, né? E o pessoal ficou em desespero, em choque. A própria capa do vídeo assusta, né? Irmãos, hoje o assunto que eu falei na mensagem verde foi até quase relacionado a isso. Irmãos, a gente já passa aflição demais no dia a dia. Pra que compartilhar desgraça? Pra que compartilhar coisa ruim? Pra que falar de coisas ruins? Né? Pra que isso, irmãos? Nós já fizemos um conserto com Deus. Deus prometeu que nos guardaria, nos guiaria, nos daria paz. Que passaríamos, sim, momentos de aflição. Mas só que Deus enxugaria nossas lágrimas. Nos ajudaria. Né? Com Deus, irmãos. O sofrimento é bem menor do que sem Deus, não é verdade? O sofrimento nosso, né? Porque nós não entendemos o tempo de Deus. Então nós sofremos por antecedência. Mas depois que Deus nos dá o alívio, né? Nós vemos que tudo que o nosso sofrimento foi exagero nosso. Né? Deus nos guardou, nos guiou. E nós, por medo de perecer, nós sofremos antecipadamente. Nós criamos um desespero aí entre nós aí. Então, irmãos, se passarem pra você links suspeitos, né? Que vá te trazer aflição. Pelo amor de Deus, não assista, irmãos. Não assista, né? Haja estômago pra determinados vídeos. Meu pai do céu. Aqui eu tento fazer de tudo pra gente ter momentos de alívio, né? Em tudo que acontece. Mas agora não. Tem alguns canais que botam terror mesmo. Assusta a nossa querida irmandade. Esse é o primeiro assunto que eu queria falar pra vocês. Que é mais fácil eu falar dirigindo mesmo, né? Então, meus irmãos, nós não devemos nos preocupar com o futuro. Se o futuro a Deus pertence. Nós devemos nos preocupar com o nosso futuro. Com o que que nós vamos oferecer pra Deus nos próximos dias. Nós, nessa pandemia, como que nós nos estamos comportando na presença de Deus? Isso sim nós devemos nos preocupar. Se nós estamos num caminho da consagração. Nós estamos num caminho que vai nos levar à vida eterna. O caminho que eu digo, eu sei que Jesus Cristo é o caminho. Mas eu digo assim. Onde nós estamos com os nossos passos. Nós estamos indo no caminho certo. Nós estamos fazendo o que Jesus Cristo nos pediu. Ou nós estamos com novidades aí. Nós estamos diferentes do que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Ou nós estamos misturando, mesclando as coisas, né? Aquele tal negócio de, ah, não tem importância isso, não tem importância aquilo. Isso nós devemos nos preocupar, né? Aí, se você está no caminho da consagração a Deus. Desviando-se do mal. De fazer coisas desagradáveis a Deus. Você mesmo sabe se você está certo ou não. Mas se você está desejando algo, né? Do mundo. Porque o mundo é assim. É uma água que não mata sede, né? O que você mais quer, quer, quer. E nunca está satisfeito. Então, se você estiver desejando alguma coisa do mundo. E não tendo tempo para Deus, né? Aí, sim, você tem que abrir o olho. Dar um passo atrás e falar. Opa, eu estou errado. E voltar para o caminho da retidão. Isso, sim, nós devemos nos preocupar. Agora, o que vai ser do futuro? Sem a gente saber o que nós estamos plantando. É a mesma coisa que você pegar e plantar feijão e ficar na dúvida. O que vai nascer esse pé? Eu plantei feijão, mas será que vai nascer milho? Se você plantou feijão, vai nascer feijão. Se você plantou milho, vai nascer milho. Então, nós sabemos o que nós estamos plantando. Não adianta você querer ter bons frutos, né? Num futuro, né? Ter bons frutos, sendo que o que você está plantando não é um fruto bom. Então, irmãos, é assim. Eu não estou querendo dar uma de juiz, nada. Estou aqui falando, dando um conselho para você. Porque em meio a tantas coisas que acontecem nos últimos dias, muitos perderam parcialmente a sua espiritualidade. Ou estão deixando-se levar por coisas banais nessa vida. Estão colocando o coração em coisas materiais. Por quê? Ultimamente está todo mundo individual, né? Como nós não estamos podendo aglomerar, né? Não estamos podendo aglomerar. Então, está meio que cada um por si, aparentemente. Mas quem está ligado em Deus, tem o Espírito Santo dentro do seu coração, tem a mesma comunhão. Pode estar alguém lá no Japão. Você está ligado na mesma comunhão, a mesma fé, a mesma esperança. Agora, se você estiver com medo, se protegendo, não digo só essa proteção que nós estamos ultimamente de álcool gel e luva, não. Não é disso. Luva, não. Máscara. Não é disso que eu estou falando, não. Isso aí é proteção pessoal, né? Mas se na sua mente, você estivesse bloqueando para as coisas espirituais e só pensar no seu amanhã, só pensar no seu bem próprio, benefício próprio, irmãos, aí é muito complicado. É muito complicado. Então, irmãos, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Irmãos, vamos continuar sendo um povo espiritual, né? Zeloso, de boas obras, né? A gente sempre fomos guiados pela palavra. E por que que alguns irmãos estão em desespero? Não devemos nunca desesperar e nem tampouco esmurecer em meio a uma prova. Porque nós temos um Deus que tudo pode e Ele vai nos ajudar a passar por toda essa pandemia sem lesão alguma. Irmãos, não basta passar pela pandemia com sequela. Com sequelas, né? Por causa de alguma coisa que nós ingerimos desnecessariamente, que vai prejudicar a nossa alma. Santo Deus. Irmãos, Deus abençoe de coração. A gente tem que se esforçar, né? Ser mais crente a partir de mim, né? Se esforçar a servir a Deus melhor. Para que a gente possa ser merecedor de herdar o céu. Não é verdade, irmãos? Não é fácil, não é fácil. A gente viveu o que nós estamos vivendo hoje. Né? Não é fácil. Mas só que a gente tem que acreditar que Deus é poderoso e nos ajuda a cada momento. Não é verdade, irmãos? Temos filhos. Temos que cuidar dos nossos filhos. Ensinar nossos filhos. Temos que respeitar nossas esposas, nossos maridos. Fazer de tudo para evitar conflito. Né? Porque o que o adversário quer, irmãos, é isso aí, ó. Tirar a aglomeração. Não é que ele quer tirar a aglomeração. Quer tirar a união do povo. Quer que o povo não se reúna para servir a Deus. E o povo, irmãos, na individualidade, tem a mente muito fraca, né? A mente fica muito vulnerável a vir em pensamentos negativos, pensamentos ruins, na verdade. E os espíritos contrários aproveitam dessa ocasião que nós estivermos fragilizados espiritualmente e ele vir e querer tomar posse da nossa mente e nos poluir. Então, irmãos, Deus abençoe a quem acompanhou essa trajetória aqui. O vídeo aqui no carro. Ia ser curto o vídeo, mas acabou se estendendo um pouco. Vocês me perdoam. Então, agora, vamos continuar com o vídeo na chácara. Estou já quase chegando. E a gente tem bastante coisa para falar para vocês no vlog de hoje. Tá bom? Você é muito bem-vindo aqui. Estamos chegando em casa, né? Ali é uma rede balançando. Já vi que minha esposa está ali e com certeza está editando algum vídeo para o canal dela. Cheguei em casa, pessoal. O dia está bem quente mesmo, né? Está bem calor hoje. Hoje promete, viu? Estou aqui pensando nas coisas que eu tenho para fazer hoje. Tem que me esquivar um pouco do sol, né? Também não dá para ficar no sol. Tomando um sol aí e à toa depois fica ruim, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que eu tenho para hoje aqui. Pois é, irmãos. Já comi alguma coisa ali, né? Não estava com fome porque eu levei um lanchinho no trabalho. Então, eu estava bem satisfeito. Mas como sobrou alguns nuggets, né? A esposa falou que tem nuggets lá. Daí eu falei, ah, beleza. Comi só uma meia dúzia só. Sem arroz, sem feijão, sem nada porque eu não estou com fome. Gente, agora eu vou cair na piscina. A hora mais esperada, né? Mas é literalmente, gente. Não é, não... Vou mostrar para vocês como que está a nossa piscina aqui na chácara, né? Todo mundo fala mostra a piscina, mostra a piscina. Os vlogs que minha esposa faz, que eu faço. A gente não mostra a parte da piscina porque, por enquanto, nós não temos ainda eu vou mostrar para vocês. Deixa eu virar aqui. Ó, aqui, ó. Sai da casa aqui e vem aqui a piscina. Mas olha como que ela está. Nós temos que trocar essa lona que não fica barata, gente. Por isso que nós não fizemos ainda. É triste, né? Você olhar essa beleza toda aqui. E a piscina está desse jeito, né? Fica muito caro. Por quê? A piscina tem 5 metros de lateral por 10 metros. Aqui, ó. 5 por 10, né? E ela tem também essa parte aqui, ó. E eu esqueci o nome. Que fala hidro. Aqui tem uma hidro aqui. É hidromassagem que faz. Fala, né? Então, ela tem essa hidro aqui, ó. É muito bacana. Ela cheia, funcionando. A água cai aqui, ó. Na piscina maior, né? A cascata aqui. É bacana, né? Nós vamos arrumar. Deixa eu... Deixa eu pôr uma câmera melhor. Aqui pega melhor. Aqui. Deixa eu... Eu vou no outro lado lá para me explicar melhor para vocês. Nós já vimos um irmão que faz, que mexe com piscina. Ele deu até um valor para a gente. Mas, por enquanto, não está no nosso orçamento. É muito caro, né? É muito caro. Olha essa visão aqui, ó. Isso é até feia, né? Por isso que nós não gravamos aqui mostrando a piscina. Eu gravo aqui, ó. No jardim. Eu amo esse jardim. Eu gravo ali no campo e tal. Gravo lá atrás, onde é a churrasqueira. Onde tem os pés de limão. Gravo atrás aqui da piscina, ali embaixo, né? Mas aqui eu não gravo muito, não. Porque não tenho o que mostrar, né? Então, hoje vocês estão vendo aqui. É meio que inédito, né? De eu fazer um vídeo aqui. Eu vou tirar essa lona, né? Porque o irmão falou, tem que tirar a lona e tal, né? Porque você acha que está protegendo e não está protegendo. Eu achei que estivesse protegendo. Por quê? Está vendo aqui, ó. Aqui ele junta água. Esses dias deu uma chuva, né? Aí ele junta água bem aqui. Aqui está uma sombra bem rente onde tem água. Coincidiu a sombra com a água aqui. A água de chuva fica parada aqui. A água está limpa, né? Porque a chuva é recente. Mas a gente fica sempre tirando para não juntar juntar bicho da dengue, essas coisas. Um inseto, né? Então, nós sempre estamos limpando aqui essa água aqui. Sempre tirando ela. E eu vou tirar, né? A primeira coisa é tirar esse resto de água. Tirar a lona, né? Tirar a lona. Dá uma boa limpada aqui. Vai eu, a esposa, o filho vai ajudar também. Eu não vou mostrar o passo a passo porque esse passo a passo de tirar a lona vai ficar no canal da minha esposa, da Prima Zay. O meu, vocês estão vendo agora e vão ver limpo, né? Vão ver ele limpo aqui. Eu estou com uma roupa aqui, ó. Aparentemente ela está suja, né? Mas não é sujeira, não. É mancha. É mancha porque eu mexo com tinta, né? Eu coloco ela. Deixa eu vir aqui na sombra. Eu mexo com tinta. Aí eu uso essa camiseta aqui que eu paguei baratinho nela que foi pra fazer isso mesmo. Pra fazer esse tipo de serviço aqui. Então, bora lá. Vamos pôr a mão na massa. Primeiro passo, tirar a água da piscina. Depois já começar a tirar essa lona. Sempre que eu vou fazer um serviço aqui na chácara, a mel, ela vem no meu pé, né? Olha quem que vem. A Tiça vem aqui hoje. Oi! Essa é brava, hein? Olha só. Bravinha. Veio aqui inspecionar o serviço. A Tiça vem aqui. A Tiça vem aqui. Gente do céu, se engana quem pensa que é fácil tirar a lona de uma piscina. Acabamos de tirar agora. Muito trabalho, né? Ainda tem da piscina pequena ainda. Olha como que ela está. Tem bastante lodo, né? Por causa da manta, porque a piscina está levando a manta para lá. Então tem bastante lodo. Aí a gente vai lavar aqui com a vape, né? E deixar aqui tudo limpo. Meu Deus do céu. Que sujeira. Que nojo. Agora eu vou partir para essa piscina pequena aqui. Tirar a lona aqui. Com certeza embaixo da lona tem água. Está fofo ali. Adelte água ali. Música 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 Gente, tiramos a lona aqui dessa piscina pequena. Deu bastante trabalho, né? E pode ver que está tudo como se fosse mofado. Mas está fácil tirar porque estava por baixo da lona isso aqui. Então ele está úmido. A gente vai bater a vape para lavar isso aqui. Deixar mais apresentável, né? E ali as crianças já tiraram toda a sujeira, né? Estava aqui, ó. Ó como ficou. Agora é só a gente pegar a vape. A vape está ali. E dar uma lavada aqui. Meu pai amado está bem trabalhoso. Ela vinha aqui beber uma água. Porque a água é vida, né? Vou mostrar para vocês o andamento lá. Porque as mulheres estão lavando. É possível. Nós estamos revezando, né? Estão lavando, tirando a água. Mas já está com outra cara já. Olha só isso, gente. É outra piscina, né? Aí nós deixamos por último aquela piscina grandona para lavar, né? Já jogamos um produto ali para facilitar. Terminou, Amanda? Terminou a pequena. Agora estão doidos para lavar essa grana, gente. Estão ansiosos para lavar essa grandona aqui. Vamos ver como vai ficar. Olha só ela antes. Gente, praticamente podemos considerar o trabalho concluído por hoje. Olha como ficou aqui a piscina pequena. o caí que enxugou o resto da água, né? Então está aqui, ó, bem sequinha essa piscina pequena. E a grande aqui, ó, retiramos toda a sujeira grossa, né? Se for para ficar todo, deixar branco igual aqui, vai longe. Como já está escurecendo, né? A gente vai pegar e tirar só o grosso mesmo. e depois a gente faz uma outra faxina seria mais leve, né? Essa é a mais pesada. Ficou muita coisa para hoje, né? Mas graças a Deus nós conseguimos deixar aqui limpo, aqui, higienizado. Deu trabalho, hein, pessoal? Mas valeu a pena, viu? Gente, você trabalha duro. A hora que você chega no banheiro para tomar banho, olha quem está na banheira. A bonita. Ela acha que ela manda em tudo aqui na casa, aqui, ó. do nada, ela pega e vai e entra. Vai, sai daí, meu. Sai daí. Promoção 4 Modas Masculina. Não perca tempo. Viu o vídeo? Já me retorna. Olha só, comprando um terno desse modelo Paisy que chegou, você vai ganhar outro gratuitamente. Você comprando dois kits desse, no caso, compra dois ternos e ganha mais dois, enviamos para todo o Brasil frete grátis. Aproveite, me chama aí no WhatsApp. Abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto